Crispim Divulga, o rei do YouTube Eu disse, não se garante, então cuida, vem pra cá Aqui o pai da aula, hoje eu vou te ensinar Eu tava no porro, vem do dói, amaranhão Uma novinha chegou pra mim, eu veio do paredão Eu disse, não se garante, então cuida, vem pra cá Aqui o pai da aula, hoje eu vou te ensinar Então rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, ai, ai Rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, te mostra como é que faz Eu tava no porro, vem do dói, amaranhão Uma novinha chegou pra mim, vem que forrozão Eu disse, não se garante, então cuida, vem pra cá Aqui o pai da aula, hoje eu vou te ensinar Eu tava no porro, vem do dói, amaranhão Uma novinha chegou pra mim, vem que forrozão Eu disse, não se garante, então cuida, vem pra cá Aqui o pai da aula, hoje eu vou te ensinar Então rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, ai, vai Rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, mostra, menino, vai Rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, ai, ai Rebola, rebola, remexe pro papai Pro lado, pro outro, e mostra como é que faz Estúdio do Beto gravando tudo Rogerinho, pra céu Ramona 55, a melhor de São Paulo Segura essa banda aí, menino Se achar que é desejo, vem dos paredões Derruba Eu conheci uma americana, ela dava queijada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim A minha cabeça, ela só queria forrosar A minha cabeça, ela só queria forroar Oceano, Pado, Piauí, Jardim, Sandro e São Paulo Minha cabeça, ela só queria forroar Estou chegando, hein, menino Para achar a chaga dos teclados Prepara o terreiro que vem aí, vem já 10 anos Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Arrasta, crispina e vulga São Paulo, uma história do YouTube, Ramona 5, 5 Só na redonda Aí